Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, e o desenho de hoje, o Blue está fantasiado de monstro. Este desenho foi criado e desenhado por mim mesma, e eu acredito que vocês vão gostar bastante do resultado. E como eu disse, o Blue está fantasiado de monstro. Então se vocês olharem, na fantasia dele, é um monstro com três olhos, tem umas orelhas ali bem diferentes e pontuda, nas mãozinhas dele tem uma luvinha com garrinhas, no pezinho dele também um sapatinho com garrinhas, e vocês viram que ele tem até dentinhas de monstro, e também ele tem um rabinho de monstro. Então é isso, agora estarei colorindo. E eu já começo pintando primeiramente os olhinhos do Blue, na verdade usando primeiramente a canetinha preta. E logo em seguida eu já uso a cor verde, também a cor vermelho escuro pro narizinho e pra boca do Blue, e também a cor rosa e a cor vermelho claro. E para o corpinho do Blue, vocês já sabem, né? Ele é todo azulzinho. E então pessoal, vocês já estão gostando do vídeo de hoje? Bom, se vocês já gostaram do vídeo até aqui, desce aqui embaixo e deixe aquele super like, tá bom? Pois é uma forma de eu saber se vocês estão gostando do vídeo ou não. E eu já convido vocês a entrarem aqui no canal e assistirem os outros vídeos de desenho do Blue, pois estão muito legais e acredito que vocês irão gostar bastante. E as próximas cores é a cor rosa pra pintar a patinha do Blue e a cor verde pra pintar toda a fantasia do Blue. E vocês já viram os clipes que tem do Blue aqui no canal? Bom, se vocês não viram ainda, entra aqui no canal e assiste os clipes do Blue. Tem musiquinhas bem legais e acredito que vocês irão gostar. E agora eu estarei usando a canetinha preta novamente pra pintar alguns detalhes da fantasia do Blue. E as próximas cores é a cor laranja e a cor amarelo escuro pra estar colorindo algumas partes da fantasia do Blue. Bom, e a última cor que eu estarei usando agora será a cor cinza pra pintar essas garrinhas que tem na fantasia do Blue. E já estamos chegando no final do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho